Olha, o Tribunal de Justiça de Sergipe tem novo presidente. O cargo foi assumido pelo desembargador Cesário Siqueira Neto. Diversas autoridades e personalidades sergipanas participaram da solenidade de posse. Entre elas, o empresário Walter Franco, do Sistema Atalaia de Comunicação. O empresário Walter Franco e o superintendente da TV Atalaia, Augusto Franco Neto, foram dos primeiros a chegar. Cumprimentaram e foram saudados por autoridades políticas, desembargadores e o governador Jackson Barreto. O empresário Walter Franco recebeu ainda um abraço fraterno do prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira. Os empresários também cumprimentaram e desejaram sucesso ao novo presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, o desembargador Cesário Siqueira Neto, que fez questão de destacar a presença do empresário Walter Franco. Fiquei muito feliz. O doutor Walter Franco é um símbolo da democracia. Foi parlamentar em tempos de redemocratização, deixou sua marca na história do parlamento sergipano e tem contribuído sobre modo para o desenvolvimento do Estado de Sergipe com a sua rede de televisão, trazendo a imprensa livre à sociedade, porque país onde não há imprensa livre não é um país democrático. E nós, em Sergipanos, temos a felicidade de contar com redes de televisão, com emissoras de rádio e com empresários como o doutor Walter Franco, que engrandece esse segmento, que é o segmento da imprensa. O desembargador Cesário Siqueira Neto recebeu posse num auditório lotado e vai presidir o Tribunal de Justiça até 2019. Ele substitui o desembargador Luiz Mendonça, que ficou no cargo durante dois anos. O novo vice-presidente também possado é o desembargador Rui Pinheiro. É otimizar uma prestação jurisdicional mais célere para que a justiça não seja tardia. O desembargador Cesário Siqueira Neto nasceu na cidade de Propriá. No final da década de 80, foi aprovado em concurso para promotor de justiça. Um ano depois, também foi aprovado para o cargo de juiz. Foi elevado ao cargo de desembargador pelo critério de merecimento. Ele também foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral entre 2014 e 2016. Fazer com que, nesses próximos dois anos, a minha equipe possa contribuir para a prestação jurisdicional, para a valorização do servidor, para o desenvolvimento da tecnologia de informação. Isso é sempre o nosso objetivo. Nós temos metas que são traçadas pelo nosso planejamento estratégico que facilitam muito a administração de qualquer presidente. O resto é inovação, criatividade, que eu espero que eu e minha equipe tenhamos. Nós esperamos que o doutor Cesário dê continuidade ao trabalho e melhore ainda mais o Tribunal de Justiça, porque o doutor Cesário é um desembargador competente, jovem, tem um compromisso muito grande com a celeridade da justiça, com o crescimento, com o desenvolvimento e com as questões da justiça social. Estamos aqui para homenagear, prestigiar o Poder Judiciário e após o doutor Cesário, que é um homem certo, no momento certo, no lugar certo. Em entrevista à imprensa, o novo presidente do Tribunal de Justiça também falou sobre o atual cenário do sistema prisional do Estado. Ele define a situação como preocupante. Não há nenhum remédio milagroso, porque se tivesse, o problema já estaria resolvido em todo o Brasil. Mas nós temos criatividade e atuação suficiente com os outros órgãos, como Defensoria, OAB, Ministério Público e o Poder Executivo. Temos toda a tranquilidade para poder minorar, para poder resolver essas questões em um médio e longo prazo. Muito bem, então, sucesso ao doutor Cesário nessa nova missão.